Se você entrou nesse vídeo agora e tá se perguntando por que que eu tô usando óculos escuro, não, não é porque eu acho maneiro, não é pra me achar o senhor Smith do Matrix, nem nada do tipo, é porque eu tô com dor de cabeça um pouco, então não quero uma luz batendo diretamente nos meus olhos, é, eu sou sensível, vai fazer o que? E outra, notaram algo diferente? Vou dar um tempinho pra vocês tentarem perceber, notaram? Eu finalmente cortei meu cabelo depois de meses, anos, sendo bulinado por família, amigos e parentes, eu finalmente cedi a pressão da sociedade e cortei meu cabelo, então é, agora vocês não podem mais me chamar de mendigo ou coisa parecida, então espero que vocês estejam felizes, eu tô parecendo uma lésbica de cabelo curtinho agora, muito obrigado, muito obrigado aos envolvidos pra ser honesto. De qualquer forma, hoje eu tenho notícias pra você, notícias da manhã, a Gabi Xavier finalmente postou uma resposta, então não, esse vídeo não é um clickbait falando, ah, ela respondeu, ela realmente respondeu mesmo, quer dizer, respondeu daquele jeito, né, porque não foi bem uma resposta que eu gostei de ter ouvido, que acho que a maioria das pessoas também, mas vamos por partes aqui. Algumas horas atrás ela postou um vídeo resposta no Instagram, o que sinceramente não tem nada de mais no vídeo em si, ela basicamente na primeira parte agradece todo o suporte das pessoas. Das coisas que podem ser ditas antes de tudo, eu queria muito agradecer a todos vocês que me apoiaram, que confiaram em mim, que mandaram mensagens de apoio, seja na rede social aberta, nos inboxes da vida, por e-mail, por todos os lugares, todas as mensagens que eu li me ajudaram muito, tenho certeza, inclusive pra eu estar aqui hoje. Ela fala também sobre todo o processo de justiça e tal, que ela não pode falar muita coisa, porque como eu já previ, está em processo judicial, então ela não pode expor muito o que está acontecendo, então ela fala dessa parte aí também. Fora isso, todas as coisas que aconteceram estão em processo judicial, sob sigilo de justiça, então há coisas que eu posso falar e outras não. O que também acontece bastante nesse vídeo resposta dela é que ela bate na tecla muito também, que ela gostaria de ter mantido a vida pessoal dela, com a vida de YouTube profissional meio que separadas, ela bate muito mesmo nessa tecla. A minha vida pessoal sempre foi separada da minha vida profissional, e ainda assim, nos últimos meses, os meus conteúdos sofreram uma inconstância nas postagens, eu não conseguia trazer muitas vezes, e eu dizia pra vocês apenas que eu estava lidando com problemas pessoais, eventualmente problemas de saúde. Isso porque eu quis privar vocês de tudo que envolvia o meu processo de separação, os meus abalos emocionais, todos os transtornos da minha vida pessoal, porque pra mim isso sempre foi dividido, sempre foi assim. O meu conteúdo aqui era falar sobre cultura pop, entretenimento geek, anime, séries, filmes, e apenas isso. E o meu canal, ele sempre foi uma bolha pessoal, um refúgio meu. Era ali que eu me encontrava muitas vezes, e me dói muito que vocês tenham sido expostos a tudo isso, ainda mais de uma maneira tão invasiva. Eu entendo que ela fique triste por não ter conseguido manter a vida pessoal dela, do trabalho do YouTube separado, mas assim, eu também acho que olhando desse mesmo lado do espectro, ela devia estar meio que preparada caso isso acontecesse, porque quando você bota a cara na internet, quando você bota a cara no YouTube, teu rosto vira uma figura pública, teu nome vira público, você não tá livre disso acontecer, tá ligado? De algumas coisas pessoais suas vazarem. E de novo, eu não tô falando que é certo, só acho que quando você deliberadamente mostra o rosto na internet, você tem que estar preparado pra que isso aconteça, eventualmente. Infelizmente, é assim que as coisas são, é assim que a parada funciona, entendeu? Quando você vira famoso ou subcelebridade no YouTube, aonde quer que você seja, muita coisa pessoal sua pode vazar, e não tem muito o que você fazer quanto a isso. Eu aposto que provavelmente o Ronaldo Nazário, o Ronaldo Fenômeno, não gostou de ter a vida sexual particular dele exposta quando ele comeu traveco e tal, mas eu sei que não é a mesma situação, deve ser um péssimo exemplo que eu dei aqui, mas acho que deu pra entender meu ponto, tá ligado? Você tem que estar preparado caso isso aconteça. No fim desse vídeo, que é bem curtinho mesmo, tem 4 minutos, ela fala sobre toda essa história de relacionamento abusivo, que passou por isso, dando a entender, na verdade, basicamente afirmando que ela passou por isso com esse exposed, e passou por um relacionamento abusivo com esse maluco aí que deu o exposed nela, então ela basicamente mandou essa. Por fim, eu queria deixar uma mensagem que eu acho importante pra todos, que por muitas vezes eu achei que não era necessário escutar tantas vezes, mas hoje eu sei que é. Que pra todas as pessoas que estão me escutando, fiquem atentas ao sinal de relacionamentos abusivos. A todos os sinais. E se precisar, peça ajuda. E eu vou estar aqui também pra vocês. Sempre. Eu só queria apontar uma coisa aqui. Nessa frase que ela falou no final, ai, eu vou estar sempre aqui pra vocês, o que vocês precisarem, eu vou estar aqui. Parece mais uma frase de efeito, assim, pra botar em videozinho mesmo, tipo, ai, você tá deprimido, tá passando por alguma situação ruim, tá passando por um relacionamento ruim. Se precisar conversar, eu vou estar sempre aqui pra vocês. dizendo, não vai, você não vai, cara, você não vai, você não vai, sabemos que não. Então, sei lá, basicamente, esse é o vídeo resposta dela, tá ligado? Não teve nada que ela quis expor, não teve nada que ela quis contra-argumentar com o cara diretamente, porque, de novo, como eu falei, provavelmente tá em processo de justiça, ela não pode compartilhar quase nada das provas que ela talvez tenha. Então, gente, meu microfone bugou nessa última parte que eu ia gravar, começou a ter um chiado muito, muito louco, então, vou deixar uma gameplay de fundo e encerrar o vídeo aqui com as minhas considerações finais, igual nos tempos antigos de gameplay, mano. Basicamente, o que eu falei na última gravação foi que todo esse vídeo dela teve reações meio que mixadas. No YouTube, muita gente zoando toda a situação, tipo, alguns comentários falando, Haha, me dá um abacaxi aí, sabe? Toda essa zoeira que foi feita nos últimos tempos. E no Instagram tá tudo flores e maravilhas dando suporte a ela, até porque ela privou os comentários só pra gente com verificadinho e, provavelmente, sei lá, seguidores dela, alguma coisa assim. De qualquer forma, pra encerrar esse vídeo, eu só queria falar aqui que, no fim do dia, as pessoas têm que levar as coisas mais na zoeira, sabe? Tipo, nos últimos dois vídeos que eu fiz da Gabi Xavier, muita gente deu dislike, e muita gente veio hatear porque, ah, como é que você tá zoando essa situação e tal. E vocês acreditem, se quiser, eu até ouvi por aí que a Gabi Xavier devia processar todo mundo que fez vídeo zoando ela. E, assim, se isso acontecer, se isso chegar a ser cogitado, pode fechar as portas do YouTube e acabar com a internet, né? Porque, porra, imagina, mano, algo cai na internet, algo engraçado, tipo, envolvendo abacaxi e tal, e você não pode zoar, mano, porque você vai ser processado. Quando chegar nesse ponto, acabou a internet, mano, eu só lamento dizer. Então, pra mim, a consideração final aqui, eu só gostaria de falar que as pessoas têm que levar as coisas mais na zoeira e levar pro lado do entretenimento. No fim do dia, o melhor remédio é a risada, né? Quando você tá totalmente fodido na vida, quando algo dá errado na sua vida, você abre aquele sorriso e segue em frente, mano, não tem muito o que fazer. Então, é isso, só gostaria de dar essa consideração final aqui. E, bom, se vocês gostaram desse vídeo, já sabe o procedimento, comenta, compartilha, deixa o like. E é isso, até o próximo vídeo, vejo vocês por aí. Até mais e tchau!